Olá, como vai? Que tal reutilizar o lixo que não é lixo? Opa, como assim? Aprenda novas e úteis maneiras de reutilizar o seu lixo, criando assim formas criativas e soluções para o seu cotidiano. Você já ouviu falar em Upcycle? É o ato de reutilizar um objeto que iria para o lixo, transformando-o e dando uma nova função. Uma atitude sustentável é reutilizar o lixo, que na verdade não é lixo. É somente um material que com um pouquinho de criatividade se tornará algo novo totalmente. Então como reutilizar o lixo? Calma, por isso eu selecionei essas ideias com vários truques legais que você pode fazer em casa como formas de Upcycle. Se você está chegando agora no canal, conhecendo o nosso trabalho, te convido a se inscrever aqui do lado e ativar o sininho de notificação para receber todos os dias as nossas novidades. Música E aí, está gostando desses truques? Comente aqui embaixo. Se essas ideias foram úteis para você, deixe o seu like aqui no vídeo. E aqui na tela, eu deixei outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá!